Cadê a Tolentina, que até agora nada? Oi, Bernardo, o que foi? Cadê você, meu amor? Tô lhe esperando, o caminhão já tá tudo pronto aqui, cadê? Ah, Bernardo, que como nós vai fugir? Eu tô vendo que ninguém tá me olhando, porque senão vai pegar mal pra mim. Mas nesse momento aparece aí, viu? Não, tá certo. Benevide! Oxe, mulher, o que que tu tá fazendo com esse saco? É, 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 é que eu vou lavar umas roupas, por isso que eu tô com esse saco. Ah, vai lavar a roupa, né? Depois eu vou lá lhe ajudar. Não, Benevide, não precisa não, eu lavo sozinho. Não, hoje eu vou lhe ajudar, que eu já acordei bem com a vida, cadê? Bora lá. Meu Deus do céu, não, bicho. Ah, Benevide, eu me esqueci do sabão, vai lá pegar o sabão em casa. Tá certo, eu vou lá buscar. Alô, o que foi? Alô, Bernardo, cancela, cancela nosso esquema, moiou, moiou, deixa pra boca da noite. É bom que nós dá uma brunguzadinha e já vai com sangue tem. É bom que nós dá uma brunguzadinha e já vai com sangue tem.